Quando a gente ama A emoção nos faz viajar no espaço eterno e infinito Ter loucas miragens de tanto calor Calor do nosso amor Calor do nosso amor E no peito explode a tal felicidade Adormeço de prazer sem ter vontade Se estou longe de você sinto saudade E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra você, eu vou e vou E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra você Quando a gente ama, alguém se dá sem medo Abre o coração, não faz segredo Muito mais do que a razão, a emoção nos faz Viajar no espaço eterno e infinito Ter loucas miragens de tanto calor Calor do nosso amor Calor do nosso amor Calor do nosso amor E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra você, eu vou e vou E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra você, eu vou e vou Aia, 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 aia...